Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo E vamos aos destaques desta terça-feira Volei Sul e Canoas entram em quadra esta noite Para decidir quem garante vaga na final do Campeonato Gaúcho No Estadual Feminino, o PF mantém invencibilidade na competição Tarumã reúne os pilotos mais rápidos do estado no Estadual de Velocidade Volei Sul e Canoas decidem esta noite Uma vaga na final do Campeonato Estadual Masculino As duas equipes entram em quadra a partir das 8 horas da noite No ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo O confronto já se consolidou como um clássico regional da categoria nos últimos anos Além de tudo, vale uma vaga na final do Campeonato Estadual Uma vitória coloca Volei Sul na decisão O que muda, dependendo do placar, é o adversário Vitória por 3x7x0 ou 3x7x1 Coloca o time do Vale dos Sinos na decisão contra o Bento Volei Se o triunfo vier no sete desempate O adversário será o próprio Canoas Com a vaga sendo decidida nos critérios de desempate Será um jogo de três torcidas A entrada da torcida é gratuita Mas os torcedores podem colaborar com o projeto do clube De forma espontânea O título gaúcho vai ser decidido em duas partidas A primeira na próxima sexta E a segunda e decisiva no domingo dia 16 E o estadual feminino de vôlei teve rodada no final de semana As partidas foram realizadas no ginásio do Colégio Notre Dame E a equipe de Passo Fundo manteve a invencibilidade na competição A reportagem é da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo Se tivéssemos que escolher uma palavra para definir a atuação dessas meninas em quadra Com certeza seria determinação A cada jogada, uma emoção diferente Uma surpresa Ouvidas pelo desafio Foi em mais um jogo pelo campeonato estadual de vôleibol adulto feminino Que o time BS Bills UPF venceu pelo placar de 3-7 a 0 As equipes de Erechim e de Santa Maria Os jogos aconteceram no último sábado No ginásio do Colégio Notre Dame Não deixamos a equipe de Erechim crescer Nós tivemos acho que dois fundamentos importantes para o jogo acontecer Que foi o fundamento do saque e o nosso contra-ataque O contra-ataque ele girou bem Então a gente não deu chance para a Erechim, por exemplo, ter algumas ações ofensivas importantes No ano passado as meninas foram vencedoras deste mesmo campeonato Por isso a meta, é claro, não poderia ser outra Conquistar o guia estadual Principalmente pelo ano passado, o que aconteceu no ano passado Ter sido campeão pela primeira vez Passo Fundo nunca tinha sido Enfrentamos a equipe da Sojipa Que vinha jogando a Superliga B até então Então agora nós temos que manter esse patamar Independente de quem esteja no campeonato ou não O campeonato gaúcho é a principal competição E nós nos mantemos em alto nível Isso é o principal Passo Fundo tem uma equipe de alto nível E nós temos que manter essa média E esta noite tem jogo pela Série Ouro do Estadual de Futsal Em Erechim, o Atlântico recebe o Lanterna Guaíba E pode encostar no líder Assif Que tem 13 pontos contra 10 do time da casa Campeonato gaúcho de velocidade Reúne 24 carros no grid de largada No Autódromo de Tarumã A Copa 1.4 trouxe fortes emoções Na pista de Tarumã E um domingo marcado por baixas temperaturas E calor no restante do dia A primeira bateria foi dominada por Fernando Seabra Do Celta 10 Na segunda bateria, a briga foi intensa Nas primeiras colocações Tiago Messias, do Celta 111 Largou bem e manteve a liderança Boa parte da corrida Mas Ricardo Boécio, o vejo de trás Fechou a prova em primeiro A categoria Marcas e Pilotos 1.6 teve amplo domínio De Rodrigo Miguel com Celta 85 Na primeira e também na segunda bateria O domingo também teve a disputa da Copa Fusca Na primeira bateria A primeira colocação foi de Fabrício Fraga Na segunda parte da corrida O triunfo foi de Moacir Figueira Entre os carros da Fórmula RS Fernando Stedile venceu as duas baterias Atletas, árbitros e técnicos Que representaram o Rio Grande do Sul Nas Olimpíadas e Paralimpíadas Receberam a medalha João Avelange Foi nesta quarta-feira No Palácio Piratini Quando foi entregue a medalha João Saldanha Que é concedida a quem tem Uma importante atuação dentro do esporte E serve também como exemplo e estímulo Uma das atletas homenageadas foi Mayra Guiar, medalha de bronze Na Olimpíada do Rio 2016 Felicidade muito grande Receber esse reconhecimento Esse reconhecimento do governo Reconhecimento das pessoas A gente sabe o quão difícil É poder estar numa Olimpíada Poder disputar Poder levar as cores do Brasil Nas costas, no peito E poder também representar o Rio Grande do Sul E a histórica conquista da vaga Para a Série B do próximo ano Fez a torcida do Juventude Invadir as ruas de Caxias do Sul Acompanhe na reportagem da TV Caxias Em um jogo que ganhou ares dramáticos E ao término se tornou heróico O Juventude segurou o Fortaleza E conseguiu acesso para a Série B O Alviverde logo aos 3 minutos do segundo tempo Saiu na frente com o gol do centroavante Hugo Mas cedeu o empate Na forte cobrança de falta do atacante Pio O time suportou a pressão E quando o árbitro apitou E sinalizou o final do jogo As ruas de Caxias foram tomadas pela torcida São 9 horas e 15 minutos Eu estou aqui na rua lateral do estádio Alfredo Diagoni Faz mais de meia hora que acabou o jogo Juventude contra Fortaleza Fora de casa lá em Fortaleza O Juventude com empate sofrido Saiu ganhando, empatou E conseguiu a classificação para a Série B E a gente está acompanhando diretamente aqui Do Alfredo Diagoni Todas as movimentações e a festa da torcida Olha lá atrás como é que está a festa Representa tudo, Diagoni Representa nossos voltados ao cenário nacional com pé direito O lugar onde nós nunca devíamos ter saído O juventude é muito grande Ele tinha que voltar E a Série A que nos espere Vamos subir, papo Como é que você sente nesse momento? Com uma felicidade indescritível Sofri até agora a poucos Mas agora é só alegria O Juventude foi rebaixado ainda em 2007 Da Série A para B Em 2009 mais um revés Foi rebaixado para a Série C E como se não bastasse Em 2010 caiu para a Série D Começou sua reação ainda em 2013 E agora sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago Volta novamente para a Série B Do Campeonato Brasileiro E o que ficou após o jogo de ontem Foi a euforia e a vibração do torcedor Nos entornos do estádio Alfredo Giacone Estamos muito orgulhosos Morrando esse clube Saímos desse inferno que se chama Série C Agora a Série B Aqui para frente A gente só tem muita alegria para nós Vamos, vamos Elias, tu é o cara, Elias Tu é o cara E o jogo? O que você está achando do jogo? Muito sofrimento Muito sofrimento Depois do gol O time meio que deu uma decaída Uma volta depois Nós temos o goleiro O goleiro tem o gosto no jogo E tu está ansioso para a chegada deles de novo aí ou não? Com certeza Vamos passar muita festa e ó Saímos do entendo Só isso que tem que acontecer É, a torcida para lá de feliz A gente vai um rápido intervalo E já volta Hoje a gente fala sobre o Miami Dade Um clube de futebol norte-americano Um clube de futebol norte-americano Que vem proporcionando a vários jovens do mundo todo A possibilidade de jogar E quem sabe conseguir uma bolsa de estudo Sobre isso a gente conversa com o Roberto Link O fundador e o dono da instituição Tudo bem Roberto Tudo bem Prazer em te receber aqui O prazer é tudo meu De estar aqui no programa contigo Conta pra gente Como é que surgiu o Miami Dade Desde quando ele surgiu Qual o objetivo desse clube? Bom Eu fundei o clube em 2014 Agora em 2017 Vai fazer três anos E a razão que eu fundei o clube Foi por causa que na época Em Miami não tinha nenhum clube de futebol E eu falei Nossa, essa cidade aqui Maravilhosa Grande E não tem um time de futebol Não faz sentido Tinha que ter um time de futebol Foi aí que a gente fundou o clube Que legal E como é que faz De que maneira os jovens Pelo que a gente conversou anteriormente Os jovens do mundo inteiro Podem ter acesso ao clube Como é que faz um jovem brasileiro Já que nós estamos aqui Brasileiro, gaúcho Que queira fazer parte desse time? Sim, então A gente utiliza o software chamado Ginga Scout Que é um software onde a gente A gente capta todas as informações Dos jogadores ali O jogador entra no site GingaScout.com E ele cria um perfil online Seria o currículo dele online Sim E lá a gente observa o jogador E a nossa comissão Se gostar do menino Chama ele Convida ele E ele pode vir jogar com a gente No nosso clube É uma espécie assim De caça-talentos Esse aplicativo Pode se dizer assim É um olheiro Isso, é um olheiro E pra gente facilita Porque ali a gente tem Todas as informações do jogador A gente sabe quem ele é E tendo essas informações Facilita a gente De querer o jogador E trazer ele pra gente E ele estando lá Fazendo parte do clube Do Miami Daly No caso especificamente Quais as possibilidades Que ele tem? É apenas jogar futebol? Qual é a relação do clube Com as universidades Daquele país? Então A gente recebe jogadores De níveis diferentes Às vezes um jogador Vem pro nosso clube E a intenção dele É jogar numa universidade lá Ele pode jogar com o nosso clube E também disputar O campeonato da universidade Que tem as datas diferentes No nosso clube hoje A gente tem três técnicos De universidades de Miami Então Isso facilita Quando ele vem pra lá O técnico já tá lá Dentro do clube Já observando o jogador E se ele tiver a intenção De jogar na universidade Ele pode ir pra uma universidade Caso tem outros jogadores Que eles vêm pra lá Eles já são jogadores Já profissionais Então eles estão visando Outras oportunidades Talvez ele vinha Pra nosso clube E queira ir pra um outro clube maior Ele também tem essa possibilidade E com relação Às nossos jovens carentes É sempre importante A gente frisar isso Que tiverem o interesse De jogar futebol Numa Mideire De jogar fora do país O que ele precisa pra isso? O quesito Recursos Grana Vai fazer falta Ou o clube De alguma maneira Vai subsidiar esse jovem Se ele tiver potencial? Então Se a gente vê um menino Que tem o talento Com certeza A gente vai providenciar Tudo pra um menino Ele vai vir pra lá A gente vai Vai acolher ele Então a gente deixa Sempre as portas abertas Pra qualquer um Hoje em dia A gente nunca se sabe Onde vai ter uma oportunidade Por exemplo Eu tava esses dias atrás Eu vi uma pelada Eles chamam aqui pelada E eu tava vendo Vários meninos jogando ali E esses meninos ali Não sabiam que eu tava ali Olhando eles E eles ali Tinha já uma chance De vir jogar E claro A gente vê o menino Bota eles lá no sistema Passa pra comissão técnica Se é aprovado Tá no nosso time Ah, então Existe possibilidade É um sonho Que pode se transformar Em realidade Com certeza Podia repetir pra gente Qual é o aplicativo Pra algum Algum interessado Que esteja nos assistindo E que queira Acessar agora a internet E buscar informações Sim Pode acessar no site www.gingascout.com Como é que se escreve esse scout? Scout é S-C-O-U-T Que é a palavra Olheiro em inglês E aí ele vai ali Se cadastra Coloca as informações Isso Faz o perfil ali E tá dentro do sistema E mais de mil técnicos Podem ver ele E um deles Claro É o nosso time O Miami Day DFC Bacana Muito bacana Esse projeto Parabéns pela iniciativa E prazer em te receber aqui Prazer em te receber Muito obrigada Nós ficamos por aqui Um bom feriado pra você Tchau 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 Tchau